Música Às vezes, filho, tu pensas que te esqueci Às vezes, filho, tu pensas que te abandonei Saiba que foi nesse dia que em meus braços te carreguei Saiba que foi nesse dia que em meus braços te carreguei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você Não temas, filho querido, pois sua vitória hoje vim trazer Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você Não temas, filho querido, pois sua vitória hoje vim trazer Não penses, ó meu filho, que te esqueci Não penses, filho querido, que te abandonei É nessa hora de angústia que ao teu lado eu estarei É nessa hora de angústia que ao teu lado eu estarei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você Não temas, filho querido, pois sua vitória hoje vim trazer Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você Não temas, filho querido, pois sua vitória hoje vim trazer Não temas, filho querido, pois sua vitória hoje vim trazer Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você